Tem treta no ar. A causa da morte do cantor Pedro Henrique, cantor gospel que faleceu durante um show no palco na Bahia, gerou confusão entre o deputado federal Nicolas Ferreira e o músico do Outragem a Rigor, Roger Moreira, que também é do The Noite. É que Nicolas Ferreira retweetou um vídeo falando sobre a morte do artista dizendo o seguinte Vai virar rotina jovens morrerem subitamente dessa forma que Deus console a família. Bom, embora não tenha mencionado a vacina da Covid-19, nos comentários diversos internautas associaram o caso à vacinação contra a Covid. Apesar de o parlamentar não mencionar diretamente o imunizante na publicação, São comuns as teorias negacionistas sobre as vacinas contra o coronavírus que, sem comprovação, relacionam o uso do imunizante a doenças e mortes. Pois é, depois de muita gente comentar, Roger Moreira retweetou o Nicolas e comentou o seguinte Aí não, Nicolas, sem interferências bobas, vai perder sua credibilidade, assim disse o cantor e músico do Outragem a Rigor, que também é influenciador digital conservador, considerado para muita gente um bolsonarista. Mas Nicolas não deixou Roger sem resposta e respondeu Não, meu questionamento é sério e sincero. São muitos os casos de jovem morrendo subitamente. Talvez você tenha somado o meu comentário com o de outros e feito interferências sobre o meu. Quero saber o motivo real, você sabe, desse caso em específico e de outros, questionou Nicolas. Segundo o Ministério da Saúde e várias pesquisas no Brasil e do mundo, não existe nenhuma relação comprovada de que pessoas que tomam vacina contra a Covid-19 morrem subitamente ou têm qualquer mal ou doença. Talvez nesse momento o músico Roger Moreira queira pedir a Nicolas consideração e respeito com a família, com os amigos que estão passando esse momento de dor. Talvez uma autópsia vá mostrar se o cantor tinha ou não uma doença pré-existente que talvez nem ele, nem a família saiba. E você? Você acha que esse é o momento de a gente especular, contar qualquer coisa, falar qualquer coisa? Ou é o momento de respeitar a família do cantor, músico Pedro Henrique?